Patrícia Cipriano e Tia Cátia juntas em fotografia, soubemos ao mesmo tempo que tínhamos cancro da mama. Patrícia Cipriano publicou este sábado, 17 de dezembro, uma fotografia ao lado de Cátia Guarmon, mais conhecida como Tia Cátia. Na legenda, a comentadora do 2 às 10 escreveu A minha amiga Cátia e eu. Soubemos quase ao mesmo tempo que tínhamos cancro da mama. Estamos safas. Levámos isto um bocadinho na brincadeira, mas com a consciência que isso era fundamental para nos curarmos. Acrescentou. Por isso, nunca deixem de rir, de brincar e viver, rematou a advogada.